Vamos embora Vamos embora Há quem diz que é desgostor Por causa do marido Diz que ele é peixe velho e ele adora Só querer peixe novo Vizinho Vizinho tem cara de pau Tem mania Não quer fazer amor com a vizinha Vizinho Vizinho tem cara de pau Tem mania Não quer fazer amor com a vizinha Ela chora tanto Lamenta tanto Não acaba o pranto Coitada dela Ainda ontem a noite Foi alguém que lhe falou E disse que o marido dela Levanta a mulher a pau Vizinho Vizinho tem cara de pau Tem mania Não quer fazer amor com a vizinha Vizinho Vizinho tem cara de pau Tem mania Não quer fazer amor com a vizinha Tô Tu nem fazes nem piota Por causa da ioiota Que tem mudou Você chega sempre tarde Cansado Todos na sala Deixa-se ela lá sozinha no quarto Ela fica lá no canto Chorando, lamentando, lagrimando Tenho pena ter Essa mulher, você não tem sentimento Você tem mania, tem mulher e desmania Vizinho, vizinho quem quer é de pau Tem mania, não quer fazer amor com vizinho Vizinho, vizinho quem quer é de pau Tem mania, não quer fazer amor com vizinho Não tem sentimento Você é vizinho, embora frustrado é Dá carinho na bichinha Afinal, é quanto é sua mulher Vizinho quem quer é de pau Tem mania, não quer fazer amor com vizinho Vizinho, vizinho quem quer é de pau Tem mania, não quer fazer amor com vizinho Vizinho, vizinho quem quer é de pau Tem mania, não quer fazer amor com vizinho Vizinho quem quer é de pau Vizinho quem quer é de pau Tem mania, não quer fazer amor com vizinho Vizinho quem quer é de pau Não quer fazer amor com vizinho Não quer fazer amor com vizinho Vizinho quem quer é de pau Vizinho quem quer é de pau